Mede o vlog de um dia muito legal. Saí de casa, esse foi o meu look. Guardem muito bem esse casaquinho azul, que no final ele vai fazer sentido. Guardei as coisas no porta-malas. Sim, eu percebi que estava uma bagunça e eu vou arrumar ele. Cheguei na faculdade, 7 e 8, e já fui ficar pelo meu andar. Como esse dia eu estava um pouco atrasada, eu decidi me arrumar lá na faculdade mesmo. E aí meu cabelo estava me incomodando um pouco, o tempo estava úmido, meu cabelo estava armado, não estava legal. Mas em compensação, o meu look estava lindo. Eu amo essa calça, toda vez que eu coloco ela eu me sinto uma diva. Fiz uma trança, porque realmente estava me incomodando o meu cabelo. E eu estava aí contando no vídeo que eu tinha que levar minha blusa azul, porque mais tarde ia ter uma gincana para os calouros, que valia ponto quem tivesse de azul da Mede Einstein. Fui gravar o meu look, que eu posto todos os dias meu feed tag. Então se você não me segue no Instagram, pode ir lá me seguir que eu vou ficar feliz. E aí eu estou mostrando meu diretório de conteúdo, que quem já comprou na plataforma antiga, já recebeu os acessos. E aí estou dando uma palhinha para quem ainda não tem. Meu diretório de conteúdo foi onde eu reuni todos os resumos, listas de exercícios, provas que eu usei para ser aprovada no Einstein e na UFRJ. E tem muita coisa, muito conteúdo lindo. E o link está aqui na descrição. Depois disso, a gente foi tomar café da manhã lá no hospital, que é aberto para todos os alunos da faculdade. E eu comi esse pãozinho fofo, que estava muito gostoso. Tomei um cafezinho e peguei a maçã para comer mais tarde. Simplesmente não me canso dessa passarela, sério. Depois tive aula. Comi frutinha. Minha vida é comer frutinha, eu gosto demais. E aí estou mostrando as minhas anotações de células de genes. E fui almoçar. Amo, amo, amo. Passei de novo pela passarela. Esse John dei muito. E anda, anda, anda pelo hospital até chegar no refeitório. E esse é meu almoço. Hum, está uma delícia. Macarrão com azeite novinho. Paramos para comprar um brigadeiro também, nessas lojinhas rotativas que tem no hospital. Essa placa ali. Ai, gente, eu acho tudo lindo, né? E fomos para o SEB. Eu e os besties. Oi, gente! Estamos indo para o SEB. Você está de um lado? Sim! Chegamos no SEB, que é o clube para alunos da faculdade Albert Einstein. É incrível. Foi a primeira vez que eu fui. E eu fiquei, assim, encantada. Várias atividades para a gente fazer. E aí a gente fez uma gincana, que você tinha que achar esses papeizinhos. E o seu grupo ganhava pontos, se eles fossem os primeiros a achar. E tinha até o mascote, foi receber os calouros. Ele ainda não tem nome, mas eu voto como arpeão. E o pessoal da bateria ensinou a gente a tocar alguns instrumentos. Teve queimada da nossa turma contra outras turmas. E a nossa turma ganhou e, pasmem, eu até queimei um menino. Vou deixar um pedaço do nosso canto de guerra. E aí mostrei alguns pedaços do SEB, que eu achei muito legal. E fomos para o bar de recepção dos calouros. Vou deixar um pedaço. Oi, Jennifer! Oi! 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 Voltei pra casa, 8h55 com uma jovem senhora que sou, olha eu aí meu lindo, e por incrível que pareça a bolada que eu tomei na queimada ficou toda roxa. Foi isso, beijos!